Não há chance a me prender, eu não irei me entregar Tenho muito pra viver, eu vim ao mundo pra voar O meu corpo grita, nada me cala Nem venha tentar que não me intimida Não há chance a ninguém mais me cala, me cala Vem cá, tuk, заключena, não é chata e pronto da cria Sos parqueta od cria, a smoga, a ozhe da leta A las nuvens vou remontar Até longe dizem que ela não me cala Já só contais meu tempo até que falhas E isso não porque não falares, não podrei Lance sve ću baciti, jer ne mislom imodu sati Ova grila slomljena će nebom, vadrom parati Neca objecne môj krik Necú chute 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 Se me, I pura, I troia, falha, morda Prøv, eu teco, minhas penhas E eu teco, eu teco, eu teco, eu teco E eu teco, eu teco, eu teco, eu teco Eu teco, eu teco, eu teco, eu teco Eu teco, eu teco, eu teco Se me in een gouden kooi Wat niet tot niemand kijkt me klein En zelfs met gebroken vleggen pecht ik door om zij te zijn Hoor het al klinken, nooit zal ik vergaan Een horde that's all my need overtaien Ik zal nooit, ik zal nooit, sleijzen, sleijzen Tries to lock me in this cage I will just light me down and die I will take these broken wings En jää, et voi mua koska hiljentää Sivin rikkinäisen nuusen ilmaan Tuulen lentämään Kaikku koos toista ei en oo hiljaa Hyljoo! 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 Jamais J'attiverai le bleu Du ciel et jamais Brûlerai Les ailes Mais vous n'aurez jamais Jamais Mon silence Vous ne me verrez pas Tremble et moi je pense On ne peut M'empêcher de parler Parfait Sperrt mich In dem Käppich ein Ich geb dich auf Werd niemals weh'n Denn ich werde Mit dem Wind Den dunklen Zauber Hier entlehn' Und der laute Wiederhall Werd euch zeigen Egal was ihr auch Versucht ich werde Start time Und ich schwöre ich werde Mal schweigen Schweigen Und ich schwöre ich Und ich schwöre ich Und ich schwöre ich Ich schwöre ich Und ich schwöre ich Amém. 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 O que é que é meu bem? Tarei a minha rendição A as notas pelo entero Em chamas, voo em que o sol Suas anções vivo não amedientam Se querem acreditar que ciemblo com a ideia Em chamas, não será minha vida, vida Tantando um curung laki Ku tak akan perdiam diri Saya bukan putih, permula jauh ke angkasa Semangat membaratku, raung suara Semangat membaratku, raung suara Semangat membaratku, raung suara Suara Seja o fara o guarda o lu Eu tenho que ser peguei Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí